Quando a sociedade enfrenta uma circunstância que é notícia, que precisa ser refletida ou repercutida perante a sociedade, ela vai buscar, junto ao juiz, maiores esclarecimentos, porque é para lá que foi a grande questão para ser resolvida. Então, lá vai o juiz. E o juiz, com medo, acho eu que a questão é mais uma precaução, ele não dá as informações, eu estou falando de modo geral, ele procura não atender a imprensa, dando todas as informações necessárias. Eu, particularmente, entendo que não deveria ser assim. O próprio fato de eu estar aqui conversando com você, telespectador, de ter aceito esse gentil convite do Luciano, de estar aqui frente a frente com você, que é a razão de ser da justiça, eu acredito que o juiz, ele deve sim estar presente, deve conversar com a imprensa, deve prestar esclarecimentos, sempre respeitando a lei. Nós temos normas legais que impedem, por exemplo, que o juiz se manifeste sobre o mérito de um processo que ele esteja julgando. Aí sim, se o processo for em segredo de justiça, dentro da lei, claro que ele não vai poder entregar o processo para o profissional da mídia, para que o profissional examine. O profissional vai ter que obter informações com outras fontes. Mas situações que são notórias, que comovem, que a sociedade está repercutindo, está sentindo, eu acho que o juiz pode muito bem dar a sua visão enquanto cidadão, porque principalmente se ele não for o juiz do processo. Então, eu acho que seria muito melhor para a convivência harmoniosa entre o judiciário e a imprensa, de um modo geral, que houvesse essa troca de experiências, esse diálogo, inclusive com relação a melhores esclarecimentos, porque o profissional da imprensa, ele não tem uma formação jurídica, de um modo geral. Então, ele não entende, às vezes, o vocabulário. E quando ele vai redigir, até recentemente, neste fim de semana, eu estava lendo um editorial, um jornal de grande circulação aqui no Estado de São Paulo, que leva o nome do Estado de São Paulo, e vi lá, fazendo uma referência no editorial a um parecer do ministro Joaquim Barbosa. É uma falha de comunicação por parte de quem elaborou o editorial, porque o ministro, que é o juiz do caso, ele não dá um parecer, ele dá uma decisão, ele dá um voto, ele está decidindo, e os outros ministros também irão proferir a sua decisão. Então, o juiz, no processo, ele não dá parecer, ele dá uma decisão, dá uma sentença, faz o acordo, dá um voto, como a gente fala na linguagem do tribunal, porque cada decisão é chamada de voto, e, como no mínimo são três, cada um dá o seu voto, se os três forem no mesmo sentido, dá 3 a 0 para quem fez o recurso. Se dois forem num sentido e um forem no outro sentido, dá 2 a 1 para quem fez o recurso. E se os três forem contra o recurso, dá 3 a 0 contra quem fez o recurso. E cada posicionamento é chamado de voto. Então, o juiz dá o voto, ele decide, não dá parecer. Então, eu venho, todas as vezes que tenho oportunidade de falar, de tratar desse assunto, eu venho insistindo para que os profissionais da imprensa, principalmente aqueles que vão se relacionar com os juízes, tenham um conhecimento mais objetivo da linguagem, que é própria. Assim como o juiz não conhece a linguagem da imprensa, precisa que o juiz conheça. E o profissional da imprensa precisa também conhecer a linguagem do juiz, a linguagem jurídica, para que haja o quê? A comunicação. E com isso, acabem essas barreiras, que eu acho que é nociva para a sociedade. Como o senhor avalia, doutor, ainda nesse sentido, a imprensa é um ponto onde o juiz tem uma dificuldade de contato, mas a AMB, encampada pela APAMAGES, todas essas ações, vem deflagrando uma série de campanhas, até a campanha contra o juridiquês, tentando amenizar um pouco o tecnicismo de alguns profissionais do direito, sabendo, salvando a necessidade de termos técnicos adequados. Às vezes é importante, o senhor acabou de dizer, o que significa um voto, o que significa uma decisão, o que cada profissional faz. Mas a AMB deflagrou uma série de campanhas. E para esse segundo semestre, temos duas campanhas, que são aparentemente muito importantes, que trarão um retorno sensacional, que é, primeiro, a campanha Mude o Destino. Como o senhor avalia essa campanha? Olha, eu vejo com muita alegria também essas iniciativas da Associação dos Magistrados Brasileiros, brasileiros, muito bem dirigida pelo colega Rodrigo Colasso. Enfim, ele vem seguindo uma linha de trabalho já iniciada há muito tempo atrás, inclusive pelo nosso colega Régio de Oliveira, hoje deputado federal. Uma linha que leva a associação a voltar-se para o povo, voltar-se para os problemas da sociedade e procurando fazer a sua parte, dar a sua contribuição para melhorar. Então, essa campanha de Mude o Destino, especificamente, ela representa uma preocupação dos magistrados brasileiros com a formação do cidadão brasileiro. Eu sempre sou partidário, eu sempre falei isso, inclusive como professor, que sou também há 30 anos, comecei dando aula para crianças de 8, 10 anos, depois para a faculdade, ainda trabalho como professor universitário já de Direito Civil, né? Há um tempo grande, mais de 25 anos. Então, eu sempre vi que o ideal, para nós termos um país mais responsável, mais cônsulo dos seus direitos e deveres, nós precisamos investir na educação, Luciano. E para investir na educação, nós temos que mudar o destino das pessoas, principalmente as pessoas mais carentes. Portanto, essa iniciativa da AMB, eu vejo com uma grande esperança de que os juízes darão a sua contribuição para que muitos cidadãos brasileiros vão ter agora uma formação mais adequada à cidadania, vão valorizar mais. E é importante essa presença do juiz, porque o juiz, em razão do seu cargo, ele é um exemplo para os demais membros da comunidade. Então, se ele se posiciona no sentido de mudar um destino de pessoas, de crianças mais carentes, a comunidade vai se sensibilizar com isso e aí, cada um fazendo o que lhe compete, a sua parte, nós poderemos ter uma sociedade melhor em pouco tempo, Luciano. Doutor Roque, infelizmente, nosso tempo está se esgotando, nossa pauta, não conseguimos vencer nem metade do que a gente imaginava discutir com o senhor, porque isso trouxe uma profundidade e uma luz a assuntos polêmicos, com uma clareza que eu gostaria muito de agradecer aí a participação. Mas venha do professor também, se esforce em comunicar-se, para poder se fazer entender. Eu acho que é essa que é a postura do juiz, tem que se comunicar, por isso que não deve usar o juiz de queza, o juiz de queza. Queria abrir a oportunidade para o senhor tecer aí as considerações finais do senhor. Muito obrigado. Eu queria dizer então para você, Luciano, para você, telespectador, primeiro agradecer esse privilégio de estar aqui assistindo a este programa, que traz aí a oportunidade para que você fique frente a frente com o juiz, com a justiça, e fique sabendo dos fatos. Eu quero que você, antes de você fazer uma crítica ao poder judiciário, ao juiz da sua cidade, procure saber como é que é a estrutura dele, se ele tem realmente condições para fazer o trabalho que você espera dele. Não critique o juiz graciosamente. Qualquer crítica sem base é uma crítica que não tem o menor sentido. Todos nós podemos criticar, isso faz parte, eu sou eminentemente um democrata, mas antes de criticar, meu querido telespectador, verifique as condições do seu juiz. E depois, se você não se conformar, procure os canais competentes, faça as reclamações. O judiciário no Brasil inteiro tem uma estrutura para ouvir a sua crítica, a sua representação, a sua reclamação, e aí você, com certeza, terá uma resposta melhor para a sua reclamação. Eu agradeço, mais uma vez, Luciano, essa oportunidade. Estou, como sempre, à disposição da imprensa, de qualquer setor da imprensa, para conversar, trocar ideias e colaborar para melhor divulgar o poder judiciário do meu Brasil. Imagino nós, do Frente a Frente, que agradecemos a presença, Luciano. Obrigado. E assim encerramos o nosso Frente a Frente com a Justiça. Tenham todos uma ótima semana e até o próximo programa.